Adoro paçoca de aranhas, carne seca de miranorte, dança leve de jiquitanha, canto de galinha e capote, uma balação de capimorato, as peiras feitas de bonitins, acho tão bonito o sagrado, eu sou aqui do toque, 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 amor perfeito na atividade, o padre Adércio e o Jota, a liderança e a comunidade, enchendo de vontade o amanhã, na entrada do bordo, a razão de cor, a rome do ventre do meu lar, de cartilheiro, de santas rosas, e a doceia do dia do mar, calatando minha bandeira, a bepa do sangue do pico, no troco da marinha e favela, e pelo caviar nunca vi, já me chamaram até de baiquista, mas só na nossa peça do pico, tudo que é bom vem de fora, e eu, eu toque, 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 amor perfeito, eu sou aqui do toque, toque, amor perfeito, eu sou aqui do toque, toque, amor perfeito, colorida paisagem, é um bolívio na bela serra, a todos uma bela viagem, pelos encantos da minha vida, esqueço do saquinho de lixo, e os caras da minha estrada, escuta o amor da mãe, matureira e filhão, e quem luta não pode revelar, quatro é da farinha de cuba, quinta é da quintal do tião, sexta-feira o médio e tiruba, sábado tem o mangulão, no lago ali, o peixe se pega, segunda-feira eu vou trabalhar, já que eu sou artista da terra, e se eu já começo a gritar, eu sou aqui do toque, eu sou aqui do toque, 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 amor perfeito, eu sou aqui do toque, 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 amor perfeito, é da vida, eu sou aqui do toque, amor perfeito, ou pela parte, amor perfeito, %,hrava perfeito, eu sou aqui do toque, amore perfeito aqui poderá mar.. Primeira Padraga, olha para cima para você... Obrigada.